Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a essa tradição imemorial que começou na sexta-feira passada, dessas conferências de imprensa para tratar de temas que estão atraindo um pouco mais a atenção. Está sendo aqui hoje porque temos um convidado especialíssimo, o ministro de Ambiente, senhor Joaquim Leite, que está coordenando, junto com o embaixador Paulino Franco, nosso secretário multilateral, a preparação para a COP26. Antes, dar a palavra para o ministro Joaquim, que vai falar muito sobre a preparação brasileira e as realizações que nós temos na área ambiental e o que nós estamos pretendendo fazer e dizer e negociar na COP, o embaixador Paulino vai complementar com uma explicação de como está a negociação. É uma negociação extremamente complexa. Ontem, quando nós tivemos a quinta ou a sexta reunião com o ministro Joaquim Leite sobre a preparação para a COP26, aqui com o ministro França, eu fiquei muito impressionado porque eu não entendia uma palavra do que o embaixador Paulino dizia, que é extremamente complexo a questão aí das emissões de gás. Porém, quando o ministro Joaquim Leite... Alô? Atenção para o volume. Quando o ministro Joaquim Leite... Está muito alto o volume. Se puder abaixar um pouco. Estava perfeito no começo. Se melhorar, piora. Então, quando o ministro Joaquim Leite traduzia o que o embaixador Paulino dizia, eu entendia tudo. Então, vai ser realmente um privilégio contar com a explicação dele. Então, antes de começar, eu só queria dar algumas atualizações. Primeiro, explicar porque o ministro França não está aqui. Normalmente, ele estaria, dada a presença do seu colega de ministério, mas ele está, com o presidente, recebendo credenciais de sete embaixadores. Foram sete ontem, sete hoje. Então, ele não podia estar. E, logo depois, nós vamos encaixar com a visita do chanceler da Argentina, Santiago Cafiero, que vai ser uma visita muito substantiva. Foi preparado ao longo de toda a semana. Realmente, aconselho que os senhores fiquem de olho e na conferência de imprensa, que vai ter depois da reunião hoje à tarde. E uma pequena atualização sobre os vistos afegãos, tema da sexta-feira passada. Já foram concedidos mais de 80 vistos. Já há 170 candidatos em Islamabad sendo entrevistados. Há mais de 400 pedidos em andamento. Ou seja, o processo de concessão de vistos para candidatos a refúgio do Afeganistão para o Brasil está andando perfeitamente bem, sem nenhum obstáculo e sem nenhum problema. Quero que isso fique bem claro. Nós recebemos aqui no Itamaraty. Eu recebi na minha sala representantes de uma série de ONGs que se dedicam à acolhida de afegãos. Na prática, realmente, trabalhando, transportando, acolhendo, interagindo, colocando eles no lugar. E todos eles foram unânimes em que a coisa está indo bem. E que o melhor, inclusive, a partir do momento que a gente dá o visto na embaixada, o problema passa a ser transportados para o Brasil. Eles estão dedicados a isso. E são também unânimes em dizer que o melhor caminho é o voo comercial. Uma série de razões que a gente pode, talvez, até depois explicar em off. Mas não há problema algum sobre a concessão de vistos afegãos. Mas o tema de hoje não é esse. O tema de hoje é a COP26 e, sem maiores delongas, queria passar a palavra para o ministro Joaquim Litt. Obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui no Ministério de Relação Exterior e ter a oportunidade de falar um pouco sobre clima, negociações de clima. Eu queria agradecer ao embaixador França, Paulino Azular. Obrigado, obrigado pelos comentários. É um prazer estar aqui. Nós temos aí um grande desafio, que é fazer da COP26 aquilo que ela pode ser para o Brasil, que é uma oportunidade de uma nova economia verde. Então, nós estamos indo para lá, articulando com outros países, para que uma COP do clima desse ano seja uma COP importante para todos nós, e o país e o Brasil é um dos signatários do Acordo do Clima. Entendemos ela uma oportunidade para a gente mostrar, sim, um Brasil real, um Brasil que cuida, um Brasil que cuida das suas florestas, que faz um trabalho de sustentabilidade e vamos ter um desafio lá durante dez dias de negociações e de apresentar um Brasil real durante esse período. E, claro, trazer de volta aí, se possível, acordos em relação, principalmente, a financiamento de clima e mercado de carbono, de uma forma que o mundo vá para uma direção de uma nova economia verde, como todos desejam. Queria fazer só essa breve introdução e passar a palavra para o embaixador Paulino. Obrigado, Paulino. Muito obrigado, ministro Joaquim Leite, embaixador Aquiles. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui de novo para poder ir, uma excelente oportunidade para que nós possamos conversar um pouco aí sobre quais são as prioridades do governo brasileiro em relação à COP26, a COP de mudança do clima. Esta, como sabem, será a 26ª conferência das partes na Convenção do Clima. Esse processo iniciou-se em 1992, com a assinatura da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima das Nações Unidas. O Brasil, desde sempre, tem sido um participante ativo e relevante nesse processo todo. E nós queremos continuar a ocupar esse espaço de protagonismo. Sem dúvida, a COP26, e nós vamos com o Glasgow com essa expectativa, de encerrar de vez a fase de negociações das regras para implementar o Acordo de Paris. Fazendo uma analogia, nós temos o Acordo de Paris, que é o que indica o que nós queremos, e nós temos o chamado livro de regras, que seria... Bom, o Acordo de Paris é a lei e o livro de regras seria, digamos, o decreto que regulamenta essa lei, dar o caminho a ser perseguido para que nós possamos alcançar os objetivos que estão inscritos no Acordo de Paris, que é um produto, um subproduto da própria Convenção e também do Protocolo de Kyoto. Claro que a pandemia da Covid-19 nos trouxe desafios adicionais. Essa COP26 ocorreria no ano passado, 2020, no Reino Unido, mais especificamente na Escócia, mas teve de ser adiada para este ano, o que faz com que, naturalmente, as nossas expectativas aumentem, por um lado, e também faz com que a nossa responsabilidade também cresça muito para que possamos alcançar esses resultados e dar início, dar o pontapé inicial para a implementação do Acordo de Paris. O Brasil, só para dar um exemplo, neste ano nós já participamos de algumas atividades preparatórias à COP26, nós organizamos, isso é já uma atividade, uma iniciativa tradicional, já tem vários anos, junto com o Japão, um encontro informal aí com países relevantes aí no processo negociador, foi um encontro virtual, mas foi muito importante para que as posições pudessem ser colocadas sobre a mesa e que nós pudéssemos também alcançar um compromisso para que agora, em Glasgow, nós possamos encontrar resultados positivos. Nós tivemos também, é sempre bom recordar, a cúpula dos líderes organizada pelo governo americano, em abril deste ano, na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez, lançou alguns compromissos do Brasil adicionais, e eu recordo rapidamente aqui, enfim, o final do desmatamento ilegal até 2030, a antecipação da nossa neutralidade climática para 2050, de 2050, de 2060 para 2050, e também a duplicação que já ocorreu do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, mais especificamente na área de comando e controle de combate ao desmatamento. Nós tivemos também no mês de julho uma reunião organizada pelo governo britânico em Londres para dar início mais concretamente ao que se quer alcançar, a tratar das negociações substantivas que ocorrerão em Glasgow agora no início de novembro, final de outubro, e tivemos mais recentemente em Milão a chamada pré-COP, em que pudemos avançar em alguns temas que são do nosso interesse, seja na área de adaptação, mitigação, em relação aos compromissos de transparência, de mensuração, financiamento, que é outro aspecto que tem que ser levado em consideração, sem dúvida, para o cumprimento dessas metas, e também em relação ao artigo 6º, que, de modo muito simplificado, trata de mercados de carbono, como as partes da Convenção e do Acordo de Paris poderão, digamos, trocar os seus certificados de redução de emissões de gás. Isso, claro, é um tema complexo, técnico, que envolve aspectos ambientais, financeiros, e de comparabilidade das próprias NDCs, saber como um e outro país poderá dizer que a sua redução aconteceu, e um outro país também, como essa mesma redução terá acontecido, e como eles podem intercambiar, digamos, certificados de redução de emissões. Dito isso, ministro Joaquim Leite, meu colega embaixador Aquiles, eu queria nos colocar à disposição para que possamos responder às perguntas dos jornalistas. Muito obrigado. Posso fazer algumas considerações adicionais? A fala, obrigado, embaixador. O governo federal, na cúpula dos líderes, sim, anunciou o reforço no comando e controle, desde que eu assumi a pasta, eu tenho ido frequentemente para a Amazônia para coordenar a integração das ações de comando e controle, que a Força Nacional, que é do Ministério da Justiça e a Polícia Federal, junto com o apoio logístico do Ministério da Defesa e os órgãos de controle do Ministério do Meio Ambiente, BAM e CEMIBIL, estão fazendo agora com uma presença bem mais contundente no território. O presidente confirmou, e mais do que a fala dele, já realizou o aumento, dobrou o orçamento do Ministério em relação ao IBAM e CEMIBIL, mas, além disso, orçamento que foi dobrado, além disso, o Ministério da Economia liberou a contratação de 739 brigadistas, brigadistas, desculpa, brigadistas, não, analistas ambientais, técnicos, que vão atuar no IBAM e CEMIBIL, então, são aproximadamente mais de 200 milhões de reais, e a Força Nacional está com 700 homens no território, também mais de 200 milhões de reais. Então, o orçamento que a gente tinha inicialmente, de 228 passou a praticamente 900 milhões de reais só atuando em comando e controle. Bastante importante esse movimento do governo federal, com o apoio da Casa Civil, claramente um comando dado pelo presidente para atuar, eliminando o desmatamento ilegal na Amazônia, que é um ponto bastante sensível, que nós temos um grande desafio pelo tamanho do território, mas com esses esforços, nos últimos três meses, eu recebi a informação ontem, que fechou o último mês, que nós estamos aí com uma queda de 14% em média em relação ao ano anterior, é um desafio ainda muito grande, vamos atuar nele com contundência, e o que houve de mudança em relação às operações que eu tenho acompanhado a integração? O Ministério da Justiça entrando claramente para acompanhar os crimes, nós fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça, eu assinei uma cor de cooperação técnica para as operações serem mais integradas. O que significa isso? A Secretaria de Crimes Organizados do Ministério da Justiça está atuando junto com o IBAMA e o ICMBio, porque os crimes que ocorrem no território são muito mais do que apenas cortar uma árvore ou um crime ambiental, muitos deles estão ligados à lavagem de dinheiro, a tráfico de drogas, então essa operação integrada do governo federal com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente tem começado a dar os resultados e esperamos que a gente consiga atingir o desmatamento ilegal zero anterior a 2030. Só o trimestre, julho, agosto e setembro, é só um trimestre, só pedi para fazer a conta ontem de um trimestre, mas é um resultado que é o início de um processo que a gente vai com certeza conseguir atingir a redução do desmatamento ilegal anterior a 2030 com o esforço do governo federal, comandado pelo presidente da República e muito apoiado pela Casa Civil. O ministro Ciro tem nos apoiado diretamente para atuar nesse grande desafio que é zerar o desmatamento ilegal num território tão grande quanto é a Amazônia. Lembrando que a imensidão do território, as dificuldades logísticas são bastante desafiadoras, mas nós estamos atuando nesse tema de uma forma contundente. Só para fazer a sequência, aí vocês entram nas perguntas. Então, a cúpula do clima em abril, o presidente deu esse comando. Desde que eu assumi, eu tenho ido ver essa integração. Do outro lado, a gente tem também um movimento claro e uma fala e um discurso do presidente claro dentro da ONU em relação ao meio ambiente. Um discurso claro que o futuro do emprego verde está no Brasil e nós estamos desenhando um programa de crescimento verde. O comitê interministerial, onde estão nove ministros, nós aprovamos no mês passado, no mês retrasado, desculpe, em agosto, a criação de um grupo de trabalho e o Ministério do Meio Ambiente está responsável por desenhar esse programa de crescimento verde que a gente deve apresentar uma semana antes da COP. Um programa bastante robusto, aproveitando as oportunidades que o Brasil tem por suas características naturais para gerar empregos verdes. A fala do presidente foi bem clara. O futuro do emprego verde está no Brasil, está na atividade agrícola, numa agricultura, uma agropecuária sustentável, numa indústria de baixa emissão, numa energia renovável. O Brasil tem a matriz elétrica que é o sonho do mundo atingir em 2050. A matriz elétrica brasileira hoje já é 83% renovável. Isso significa que uma indústria aqui no Brasil será de baixa emissão. Tratamento de resíduos, que eu acho que é um tema bastante importante e nós temos uma pauta grande lá no Ministério. e turismo, o turismo de natureza. Nós também lá no Ministério concessionamos um parque, o primeiro parque é concessionado num novo modelo de concessão, onde a concessão também está atrelada à conservação. A Parados da Serra já está pronta para visitação, a concessão já foi realizada. São 23 parques que estão no PPI para concessão. Isso é uma forma de proteger o território. Então, essa foi uma fala do presidente. Temos aí um desafio que é criar um programa de crescimento verde que seja um programa robusto, que faça com que a economia brasileira vá na direção do que todos nós queremos. Neutralidade de carbono em 2050, como anunciado. Então, a gente vai soltar um programa para ir nessa direção. Além de neutralidade de carbono, o programa traz também, e aí já não está diretamente ligado a meta de redução de emissões, mas sim conservação florestal. É uma meta importante. Nós temos que achar soluções para remunerar quem cuida de floresta num território tão vasto como o Brasil, com o volume de floresta preservado. Depois, uso racional de recursos naturais, também outro componente bastante importante do programa de crescimento verde. E, por último, geração de emprego verde. Serão quatro eixos que estarão nesse programa. O primeiro eixo são incentivos econômicos. O segundo eixo, transformações institucionais, decretos, leis, portarias. O terceiro eixo, políticas de priorizações, priorizar projeto verde. É bastante importante que projetos verdes aconteçam de uma forma rápida, porque nós temos aí um grande desafio, criar essa nova economia verde. E, por último, transformações, incentivos, priorizações e pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é, sim, um polo de pesquisa e desenvolvimento, um exemplo da agricultura de baixo carbono, de um carro elétrico, a combustão de uma energia renovável, que é o etanol, tratamento de resíduos na condição de um país tropical. Eu tive uma reunião com um país aqui da América Latina que tinha um desafio de tratamento de resíduos. O Brasil é, sim, um polo de tecnologia de tratamento de resíduos e a gente deve fazer algum tipo de acordo bilateral para transferir essa tecnologia de tratamento de resíduos. Então, são alguns pontos aí que a gente tem que atuar para criar essa nova economia verde. Então, esse é todo o processo em relação à política de meio ambiente no Brasil. Em relação a negociações, vamos ter uma atuação proativa em conjunto com o Itamaraty. Já estamos tendo essa atuação, nós temos feito reuniões bilaterais para alinhar os posicionamentos dos outros países com os do Brasil e tentar chegar de uma forma que a gente chegue a um consenso no livro de regras do mercado de carbono, no volume de recursos de financiamento de clima, importantíssimo o Brasil atuar como um país amigo. O Brasil tem acesso a países que os grandes negociadores de clima, Estados Unidos, União Europeia, China, talvez não tenham acesso e nós temos um papel relevante atuando nas negociações bilaterais ou em bloco para conseguir chegar na COP do clima de uma forma que a gente já tem alinhado alguns posicionamentos para que a COP do clima seja um sucesso, um sucesso para o mundo e um sucesso para o Brasil. Não vai ser por falta de empenho nosso, certo? Que nem da minha agenda, nem da agenda do Itamaraty e aqui do Ministério, que nós vamos não ter um sucesso nessa COP do clima e acredito que nós vamos chegar a esse objetivo. Atuar em conjunto, num acordo multilateral, para sim desenvolver e criar uma nova economia verde. Então, esse é um pouco do resumo do que nós estamos fazendo. Muito obrigado, ministro. Já vou abrir para perguntas. Só queria, talvez, seja útil um pouco recapitular a mensagem que a gente queria trazer para os senhores. Como o ministro Joaquim Leite disse, o combate ao desmatamento já tem resultados concretos no terreno. Aquele discurso do presidente em abril, na cúpula do clima, tudo o que foi dito ali está sendo cumprido ao pé da letra e talvez até sendo ultrapassado. A nossa meta nacional de redução é a terceira mais ambiciosa entre os países do G20, já é uma meta extremamente ambiciosa e está sendo cumprida com o objetivo até de ultrapassá-la, eventualmente. A negociação do artigo 6 é uma coisa que interessa não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, e está previsto no acordo do clima. Então, é pessoalmente normal que nós dediquemos muita atenção a isso. É isso que nos permitirá implementar o conceito das responsabilidades compartilhadas. O crescimento verde. O Brasil está tomando um papel de liderança na definição desse conceito, que é um conceito que é praticamente um consenso mundial e que está sendo criado agora, está saindo do slogan para sair, para chegar às medidas concretas no terreno, e o Brasil será e é um dos países que está na vanguarda desse processo. O desmatamento é muito importante, mas todo o tema do clima não é só desmatamento, às vezes a gente esquece isso aqui no Brasil, também talvez a mais importante seja a matriz energética, a nossa é uma das mais limpas do mundo, por causa do hidro, do eólico, do solar, um pouco de nuclear, nada disso emite, mas o biocombustível, que é vantajoso em comparação com o combustível fóssil. Há uma, acrescentaria que há talvez uma defasagem entre realidade e imagem, que talvez esteja muito ligada ao ambiente de polarização que a gente vive no momento, mas que eu creio que será desfeito nas próximas semanas e meses, e sobretudo na COP26. Os contatos diplomáticos são fluidos, houve uma... Claro que não era o tema da reunião, mas houve já muita conversa sobre isso em Paris, recentemente, quando o ministro França, o ministro Ciro, o ministro Roma, foram para a reunião ministerial da OCDE em Paris, tiveram uma agenda extremamente intensa de bilaterais, e se vocês seguirem o Twitter do Itamaraty, a nossa conselheira Bruna Galhardi quase ficou com dor no dedo de tanto tuitar sobre reunião bilateral, agenda extremamente cheia, o ministro, aliás, chegou exausto de Paris, e se queixando que da próxima vez não quer uma agenda tão lotada, porque não pôde ver a cidade, mas é normal. Houve coisas, inclusive reuniões que não foram, conversas que não estão na agenda, porque foram conversas de corredor, como acontece, com o enviado especial dos Estados Unidos para a mudança climática, John Kerry, por exemplo. E, para encerrar, reiterar o que o ministro Joaquim Leite disse, e que eu acho que é muito importante que a gente retenha, o objetivo, a missão que a delegação brasileira, meio ambiente, Itamaraty, mapa, agricultura, outros ministérios envolvidos, energia, e outros, a missão que nós recebemos, que nós vamos fazer de tudo, e só a camisa para cumprir, é fazer da COP26 um estrondoso sucesso. Esse é o espírito com que a delegação brasileira está indo para a Glasgow. Nós estamos lá para construir consenso e obter resultados, não para qualquer outro objetivo. Dito isso, agora vou abrir para perguntas. Eu gostaria que, quando eu apontar, a pessoa esperasse receber o microfone, senão o pessoal no YouTube não vai escutar a pergunta. E, antes de fazer a pergunta, identifique-se a si mesma e ao veículo que representa. A senhora aqui. Aqui na ponta. Oi, Letícia, Letícia Carvalho, da TV Globo. Na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro, ele apresentou algumas metas sobre redução de emissão de gás carbônico, enfim. Na COP, o Brasil vai apresentar novas metas ou vai seguir com os objetivos que já foram apresentados anteriormente? Segunda questão. Hoje foram atualizados os números do DT de setembro. Foi o segundo pior setembro da série histórica do DT. Nós vamos ver agora, em outubro, a finalização das Forças Armadas da GLO na Amazônia. O concurso citado pelo MMA, ele vai colocar cargos técnicos e poucos analistas, que são os cargos responsáveis pelo combate à fiscalização de incêndios na Amazônia e em outros biomas. Como é que o governo analisa, diante desses números ruins do DT e diante dessa falta de servidores, a questão da fiscalização, do desmatamento e das queimadas no bioma? São essas duas perguntas. Obrigado. Primeiro, os números, como eu comentei, do DT saíram ontem. A média dos últimos três meses foi uma queda de 14%. A GLO terminou no mês passado. Na verdade, nesse mês, quem está atuando junto, nesses últimos dois meses, quem está atuando junto é a Força Nacional. O que nós fizemos? A contratação dos técnicos é para você liberar o analista para poder atuar na fiscalização, com certeza, porque tem muito trabalho técnico para ser feito dentro do IBAMA. E, assim, você libera o analista que tem mais experiência no combate aos crimes ambientais para poder estar atuando no território, senão ele vai estar fazendo um trabalho burocrático. Com 700 homens da Força Nacional atuando hoje, estão em 23 territórios. Eu tenho ido toda semana acompanhar essa integração. E a presença da Força Nacional é uma presença diferente do Exército e diferente do próprio IBAMA e ICMBio. Porque o IBAMA e ICMBio têm que atuar em um polígono depois de todo um processo de inteligência. lembrando que, no início do governo, nós tínhamos um sistema de comando e controle que recebia as imagens do INPE de uma forma que ainda não tinha a total capacidade de trazer alertas precisos com recorrência menores. O que aconteceu? O INPE, o SENIMA do IBAMA, o SENSE-PAN do Ministério da Defesa e o Brasil Mais do Ministério da Justiça, quatro sistemas foram integrados no SENSE-PAN. Hoje, nós saímos de um sistema que tinha 54 metros de resolução e seis dias de recorrência para um sistema de um metro de resolução com um dia de recorrência. Então, foi um salto tecnológico bastante importante. Nós entendemos, com tecnologia, inovação, 700 homens atuando de forma ostensiva. O Exército e o IBAMA não atuam de forma ostensiva. A Força Nacional, sim. São PMs da Polícia Militar Ambiental que conhecem o tema meio ambiente, que têm a capacidade de atuar de forma ostensiva. Eu fui para o sul do Amazonas e o Maitá numa operação junto com a Força Nacional e vi claramente quanto a ostensividade de uma Força Nacional que transcende a política local traz resultado. Então, eu fui na região exatamente para acompanhar esta operação. Então, respondendo a sua pergunta, Força Nacional, inovação, técnicos que vão contribuir para liberar os experientes analistas ambientais do IBAMA para atuarem na ponta, trazendo inteligência e presença, nós vamos conseguir reduzir o desmatamento, se possível, anterior a 2030, como foi anunciado pelo presidente. Qual era a segunda pergunta? Desculpa. Ah, desculpa. Em relação à NDC brasileira, eu chamo a atenção que, teoricamente, não é uma teoria, é só olhar o que o mundo está fazendo e o resultado que o mundo tem das 194 países, quais têm NDC. Quantos apresentaram NDC? 70, 80. Quantos apresentaram NDC, economia como um todo? Tem países que têm NDC que não têm aviação, por exemplo. O Brasil não. Fez a economia como um todo. Então, o Brasil tem uma NDC de 43% de reduções até 2030, com neutralidade em 50, a economia como um todo. Como o próprio Paulino comentou aqui, é uma das mais ambiciosas do mundo. O que nós temos feito bilateralmente é pedir mais ambição aos outros países por eles não terem uma NDC tão ambiciosa quanto a brasileira e, se possível, da economia como um todo. Muitos países deixam um setor da economia fora, porque daí esse setor fica livre para poder emitir, enquanto outros reduzem. A gente entende que a economia deveria ser completa, porque daí sim todos, já que nós temos um problema comum a todos, e não é um problema de uma economia, de uma parte da economia, de um setor da economia. É um problema global que nós estamos juntos, como o Aquiles falou bem, nós estamos juntos buscando consenso nesse acordo do clima e a NDC brasileira já acho bastante ambiciosa. Entendemos ainda que é uma NDC que temos desafios. Os desafios não vêm da atividade econômica, o desafio está bastante ligado ao desmatamento. Eu acho que essa atuação que nós estamos tendo agora integrada, deve trazer os resultados desesperados. Vamos agora para uma pergunta daquele lado de lá, senão a gente monopoliza. Vamos lá. Aquela senhora que está ali. Oi, Célia Frouf, do Grupo Estado. São duas perguntas. Ainda sobre o MDC. Realmente é uma meta ambiciosa. Vários outros pares comentam sobre isso. Mas eles dizem, ao mesmo tempo, que o Brasil tem essa meta ambiciosa, mas não mostra como vai chegar até o seu final sem mostrar o caminho, o passo a passo. Eu queria saber se o senhor tem alguma coisa para falar sobre isso. Ou o embaixador Paulino, ou outro embaixador. Agora, a outra pergunta que o senhor falou também, que estava para sair a qualquer momento, como é que nós vamos chegar também à neutralidade em 2050. Eu queria saber se tem algum avanço, que o senhor falou que era nas próximas semanas. Algumas já passaram. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima fez uma reunião no mês passado. Tem um grupo de trabalho que está coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que nós estamos preparando um plano que vai dar as diretrizes de atividades que serão as atividades monitoradas para chegar a atingir as metas de 43% de redução e neutralidade de carbono em 2050. Então, as atividades vão passar por energia, indústria, eles estão preparando esse material, deve ser anunciado nos próximos dias. O governo, dentro desse Comitê Interministerial, trouxe claramente alguns dados para mostrar que o Brasil, nas suas atividades, tem sim ido muito bem na atividade. Então, com os números melhores do que a gente esperava, que nós tínhamos dados até 2020, nós tínhamos atividades que a gente monitorava até 2020, os números da atividade econômica estão melhores em relação a emissões. O nosso grande desafio é o desmatamento. Então, nós devemos apresentar também isso nos próximos dias. O programa de crescimento verde, que olha e tem uma meta de longo prazo para a neutralidade de carbono em 50, que é um dos resultados esperados do programa, conservação florestal, remunerar quem cuida de floresta e achar soluções para quem, onde há muita de biodiversidade, tirar a pobreza que existe no território. Então, como que a gente faz para transformar cuidar de floresta em uma atividade econômica? Como que a gente faz que pagamento por serviços ambientais, que é reconhecer e remunerar quem cuida de floresta, é atividade, é o serviço de cuidar de floresta, seja reconhecido e remunerado de uma forma bastante contundente. Nós lançamos pelo Ministério do Meio Ambiente um programa chamado Floresta Mais. Nós já lançamos o Floresta Mais Carbono, que está atuando em aproximadamente 2 milhões de hectares na região da Amazônia, protegendo aquele território, gerando crédito de carbono baseado na proteção daquele território. Nós lançamos um projeto, Floresta Mais Empreendedor, onde nós vamos desenvolver e incentivar e criar o líder empreendedor em serviços ambientais, que é um grande desafio. E aí, com o SEBRAE, com 1.700 pontos de atuação, a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. Estamos lançando o Floresta Mais Bioeconomia, que foi lançado à portaria, há alguns dias eu devo ir até a Amazônia para lançar esse Floresta Mais Bioeconomia. Qual o desafio do Floresta Mais Bioeconomia? Quando você compra um produto da floresta, você vai remunerar aquele extrativista pelos serviços ambientais prestados. Ele presta serviço durante 12 meses por ano. Isso saiu de algumas viagens minhas na Amazônia, onde eu percebi que comunidades que estavam naquele território prestavam o serviço ambiental, eles cuidavam, monitoravam, protegiam. Eles traziam um alerta, por exemplo, de algum crime ambiental naquele território. Então, nós desenhamos um Floresta Mais Bioeconomia. O extrativista recebe pelo volume de produto que ele vende, e aí o preço pode variar, o volume de produto pode variar, mas, além disso, a gente está incentivando que as empresas que compram produtos da floresta amazônica remunerem mensalmente aquele produtor pela atividade de proteger. O que significa isso? Eu vou extrair de uma forma sustentável, sem fazer um extrativismo predatório para ganhar mais dinheiro, porque o meu recurso virá dos serviços ambientais de cuidar. Temos que criar esse conceito. Temos que claramente deixar explícito para quem vive na floresta que ele recebe alguma coisa por cuidar de árvore. E esse é um desafio que todos nós temos que fazer para atingirmos a nossa meta de neutralidade de carbono em 50 e antecipar a meta de zerar o desmatamento ilegal. Não tem solução que não seja remunerar quem cuida de floresta no bioma do tamanho da Amazônia. abrir para esse lado aqui, o senhor aqui na frente. Depois vai o outro. Já anotei o seu nome também, não se preocupe. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo senhor ministro, senhores embaixadores. Minha pergunta, primeira, com relação a um anúncio feito pelo ministro Joaquim Leite há pouco, sobre a meta de desmatamento. A ex-presidente Dilma, em 2015, havia anunciado para as Nações Unidas que nós reduziríamos, eliminaríamos o desmatamento ilegal até 2030. O senhor está falando em antecipar a meta de 2030 para ainda antes. Antes quando? 25, 26, 27? E uma segunda pergunta. O Conselho de Direitos Humanos aprovou há pouco uma resolução, inclusive com voto favorável do Brasil, em que o direito a um meio ambiente saudável e sustentável é um direito humano. O Brasil ontem apresentou emendas que desfigurariam essa resolução, alegando que, pedindo para que o Conselho de Direitos Humanos reafirmasse a soberania nacional sobre os recursos naturais dos países. Que ameaça o Brasil vê a sua soberania sobre recursos naturais para apresentar essa emenda? Por gentileza. A primeira, nós devemos apresentar um plano... Eu fui o responsável por criar o plano de combate ao desmatamento do governo federal em 2019. A gente fez uma revisão dos planos anteriores. O maior desafio que foi feito nesse plano foi trazer um componente que não tinha nos planos anteriores, que é pagamento por serviços ambientais. Foi um trabalho feito em conjunto com o governo federal, o Congresso, os estados, municípios, ONGs, empresas privadas. O grande desafio do novo plano é o pagamento por serviços ambientais, que não existia no plano anterior. Nós devemos apresentar um plano novo agora, a revisão desse plano agora, nos próximos dias, para antecipar, provavelmente antecipando alguns anos, o desmatamento ilegal. Em relação à soberania, eu gostaria de lembrar que, no acordo do clima, ele deixa clara a soberania das nações para definirem quais atividades e como vão atuar nesse conceito ligado ao clima, emissões. Então, não tenho dúvida nenhuma que um acordo, todo acordo de clima, quer garantir, sim, o meio ambiente a todos. E aí, a todos não significa só o Brasil, tem que ser as 194 partes, já que é um acordo multilateral. E, ao mesmo tempo, garantir a soberania de cada país. Cada vez tem, claramente, no acordo do clima, não vou te falar obrigação, porque você tem um compromisso de fazer. Mas nem todos os 194 países têm compromissos nacionais determinados, anunciados, e nem todos os países estão com ambição e com atuação como o Brasil está atuando. Eu não vejo risco nenhum em soberania num acordo de clima em relação ao meio ambiente. Eu acho que nós todos temos a responsabilidade, como país, como nação, de atuar para preservar o meio ambiente e garantir uma nova economia verde. Eu acho que o grande desafio do mundo é transitar de uma economia atual para uma nova economia verde, como eu falei. Mais importante do que o plano... Não mais importante, porque são iguais, mas o plano de crescimento verde do Brasil traz muito mais do que somente emissões, porque eu acho que o Brasil tem um desafio, a conservação florestal. O Brasil tem um desafio, o uso dos recursos naturais. Então, nós temos um gigantesco desafio, sim, que é sair de uma economia para uma nova economia verde. Esse é o desafio que não é só brasileiro, é mundial. Obrigado, ministro, obrigado, embaixador. Só para complementar, em relação à segunda pergunta, efetivamente, o Brasil, ontem, e como não poderia deixar de ser, votou favoravelmente ao direito ao meio ambiente numa resolução que foi votada no Conselho de Direitos Humanos. Então, enfim, o Brasil não se distanciou ou não deixou de apoiar essa resolução. O que nós fizemos, isto sim, numa explicação de voto, sobre a nossa votação favorável, insisto, a essa resolução, que faz a vinculação entre direitos, direitos humanos e a um ambiente saudável, nós só recordamos, e isso está na nossa Constituição, está na Convenção de Mudança do Clima, está no Acordo de Paris, que os países, eles têm que preservar, ao defender esses direitos, a sua própria soberania. Então, não fizemos nada do que foge ao que sempre fizemos, e então nos colocamos nessa linha, coerente com o que temos feito desde 92, pelo menos. Obrigado. Vamos ter mais duas perguntas, uma desse lado e outra, aquele senhor que eu já passei duas vezes, já vamos chegar. Desse lado, a senhora que está aqui, por favor. Mais um pouquinho, embaixador. Bom dia, meu nome é Mayara Subtil, eu sou da Rede Amazônica, e a minha pergunta vai direto para o ministro Joaquim Leite. Ministro, tem o projeto de lei 528-2021, que é da autoria do deputado federal Marcelo Ramos, que trata justamente da implementação e da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. E aí eu gostaria de saber se coincide com a linha de pensamento do próprio governo federal, referente às negociações que serão feitas na COP, e se a aprovação desse projeto, de fato, pode ajudar o Brasil nesse sentido. Eu tive uma reunião com o presidente Lira para falar um pouco sobre o desafio de criar um mercado de carbono regulado no Brasil. Nós apoiamos, sim, em criar um mercado regulado, um mercado onde a gente consiga atrelar o carbono brasileiro à exportação, que eu acho que nós vamos ter um produto para exportação chamado crédito de carbono. É um desafio criar uma legislação, e por isso que foi feita a nossa reunião, para trazer algo que seja possível atrelar o mercado internacional. Então, o que nós entendemos, uma das soluções para uma nova economia verde, para uma economia de baixa emissão, para redução das emissões, emissões que podem estar em uma atividade que não está abaixo de uma NDC, então você vai ter lá uma atividade que está fora que ela pode compensar as suas emissões, uma vez que nem tudo será imediatamente reduzido, nem todas as emissões serão imediatamente reduzidas, como é um desejo de todos, inclusive do governo brasileiro. Mas essas reduções nós não vamos conseguir reduzir na velocidade desejada a compensação de parte dessas emissões, desde que a empresa tenha metas claras de neutralidade em carbono até 2050. aquilo que não se consegue reduzir imediatamente por uma questão tecnológica ou uma questão econômica, a compensação e esse mercado de compensação pode ser, sim, um componente para contribuir com esse tema que é neutralidade em carbono em 2050 e os países atingirem as suas metas. Eu chamo a atenção para o desafio que se tem quando se cria um mercado voluntário ou quando o governo brasileiro negocia perante outros países uma posição brasileira em relação ao clima. Existe um conceito na Copa do Clima de responsabilidade comum, porém diferenciada. É um conceito que, historicamente, regiões que se industrializaram antes, tiveram crescimento econômico, desenvolvimento econômico, mas poluíram muito, historicamente, deveriam contribuir com regiões que não tiveram... Então, voltando ao conceito de responsabilidade comum, porém diferenciada, então, países que se desenvolveram economicamente emitindo gastos de efeito de estufa e regiões que quase não emitiram nada e não se desenvolveram. Então, cobrar de todos uma meta de redução de emissões linear seria injusto e por isso que se criou esse conceito de responsabilidade comum, porém diferenciada. Países que se desenvolveram poder ajudar países que não se desenvolveram e precisam dar esse salto para uma nova economia verde. O Brasil tem a sua própria conferência do clima porque ele tem as suas partes brasileiras. Eu chamo a atenção que, quando você negocia, o Brasil não é um país que nem uma... Inglaterra, que é um país com uma atividade específica, que nem alguns países que têm uma característica única. O país é um continente. O que é verde para Roraima, o que é verde para São Paulo, para o Rio de Janeiro, nós temos muita diferença entre os territórios brasileiros. E nós temos que ter uma responsabilidade de criar uma política tanto de mercado de carbono quanto de redução de emissões que façam que todos os territórios brasileiros cresçam com responsabilidade e com baixa emissão. Então, nós temos que tentar fazer políticas e negociar uma negociação como um único país, mas com diferenças territoriais bastante desafiadoras. Então, esse é um papel nosso lá em Glasgow. Temos esse gigantesco desafio, mas eu acho que nós vamos conseguir, sim, trazer, chegar a um consenso lá e trazer, sim, uma nova economia verde para o Brasil, que já está acontecendo, mas que vai acontecer, com certeza, de uma forma mais clara daqui para frente. Vamos à última pergunta, que a agenda do ministro possivelmente... Esse tema não será esgotado, a gente tem que ter consciência disso. Pode fazer mais duas? Mais duas, o ministro abriu aí para mais duas, mas já prometi para o colega aqui que a próxima seria a dele. Não, 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 coitadinho, ele já foi passado duas vezes. Obrigado, embaixador. Bom dia. Ministro, os senhores todos falaram da questão de expectativa de sucesso da COP26. Ah, perdão. Sou o Daniel Carvalho, da Bloomberg. Nessa questão de expectativa de sucesso, em que é que os senhores acreditam que vai ser possível avançar, por exemplo, nessa questão da regulamentação do artigo 6º, nessa questão da compensação dos países que se desenvolveram antes com os países que não se desenvolveram? Há uma expectativa de solução real ou de apenas um avanço? E até que ponto que daria para avançar? Obrigado. Eu vou separar um pouco a sua pergunta. Vamos lá. O sucesso da Copa do Clima é engajar o mundo na direção de uma nova economia verde. Em 2015, foi prometido, nesse acordo de responsabilidade comum, porém diferenciada, que os países ricos iriam financiar em 100 bilhões de dólares os países em desenvolvimento para conseguir atingir as suas metas e fazer essa transição para uma nova economia verde. O sucesso dessa, da Cúpula do Clima, é fazer com que a gente consiga mais do que isso, que a gente consiga engajar todos os países, inclusive o Brasil, na direção de uma nova economia verde. Isso não significa condicionante. Eu não, em nenhum momento, o governo federal está condicionando atuar no combate ao desmatamento ou criar um programa de crescimento verde a financiamentos internacionais. Nós estamos mobilizando todos os países, e principalmente os países ricos, inclusive o Brasil está mobilizado nessa nova agenda verde, para que a gente chegue com um número muito maior do que esse. Isso sim seria um sucesso, que a gente conseguisse mobilizar o mundo na direção de uma nova economia verde. em Londres teve um país que sugeriu que o número não fosse 100 bi por ano, fosse 700 bi. Em Milão teve um país que sugeriu 1 trilhão de dólares por ano. O próprio governo, acho que americano, comentou que dá subsídios de quase 1 trilhão de dólares para uma economia ainda baseada em combustível fóssil. Eu acho que a Cúpula do Clima, que vai acontecer em Glasgow, pode trazer ao mundo a responsabilidade de todos, inclusive do Brasil. O Brasil está fazendo a sua parte, vai fazer a sua parte, vai ajudar a incentivar projetos verdes e uma nova economia verde, mas com responsabilidade. A responsabilidade é fazer com que o clima seja a melhor qualidade de vida a todo cidadão brasileiro, não deixando nenhuma parte, nenhuma parte, nenhum território para trás, porque nós temos que dar muito incentivo quando você quiser sair de um barco a remo na Amazonas para um barco elétrico. Talvez não tenha tomada para carregar, graças a Deus, a matriz elétrica brasileira é muito boa, mas talvez ele encontre uma tomada em uma Itá para carregar o seu barco elétrico. Como que eu faço esse salto para ele não ter que passar pelo barco combustível fóssil? Muito incentivo econômico, muita tecnologia. É isso que o Programa de Crescimento Verde pretende, e eu acho que é isso que a COP do Clima deveria ter como sucesso. tecnologia, inovação, empreender. O desafio dado para a gente criar uma nova economia verde está claro. O Brasil está dentro dele, vai atuar nessa direção e espera mobilizar os países para ter o mesmo consenso, chegar a volumes muito maiores de financiamento e incentivos econômicos para inovação, tecnologia, para a gente transitar para uma nova economia verde que todos esperamos que seja o mais breve possível. Última pergunta, então, vai ser desse lado para manter a alternância. O colega da CNN estava pedindo desde o começo. Mas não pode repetir, você já falou? Não, então vai. Bom dia, ministro. Bom dia, embaixadores. Felipe Frazão, do Jornal Estado de São Paulo. Eu tenho duas questões. Uma questão é sobre a... a chefia da delegação... Desculpa, eu não ouviu. Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Ah, está bom. Bom dia, ministro. Sobre... Eu queria saber exatamente qual vai ser a composição da delegação, quem vai chefiá-la, se o vice-presidente Hamilton Mourão vai participar e vai chefiar, porque ele havia pedido ao presidente, e se nessa composição vai se repetir a participação de agentes de inteligência da BIM, como houve na última COP em Madrid. Se isso já foi decidido... Só essa pergunta? E a segunda pergunta é sobre um novo relatório que foi publicado pelo Carbon Brief, que coloca o Brasil como o quarto emissor historicamente, o que vai na contramão de dados usados pelo governo brasileiro, porque passou a se calcular agora o uso da terra, a questão de uso da terra, de desmatamento. Então, o Brasil estaria como o quarto maior emissor histórico, atrás dos Estados Unidos, do China e Rússia e um pouco à frente da Indonésia. Se o governo vai contestar isso na COP, qual vai ser a posição levada pelo Brasil? Obrigado. A comitiva, sou eu, vou ser o chefe da comitiva do governo brasileiro, como todo ano foi, junto com o Itamaraty nas negociações. A gente está montando as comitivas, porque até ontem a gente tinha uma lista vermelha, então estava bastante restrita a ida de todos para Glasgow. e a gente está montando agora a comitiva, deve sair um decreto apresentando qual vai ser a comitiva. A restrição ainda é complexa, porque é uma questão de logística também, tem uma questão de hospedagem, que não está muito fácil conseguir lugar para ficar em Glasgow. Em relação a, você falou carbon o quê? Carbon alguma coisa. Eu, na verdade, eu não sei quem são, talvez, eu não tenho a informação de que se é um dado oficial, a gente tem trabalhado com o NFCCC, com os dados da NFCCC. O Brasil tem, sim, um desafio para zerar o desmatamento e para zerar, atingir a neutralidade em carbono. Independente do dado que vier de algum órgão aí, como você comentou, de carbon, que venha dizer que o Brasil é uma colocação diferente do que, talvez, esteja nos relatórios da NFCCC. Eu acho que o mais importante é o compromisso de meio ambiente que o Brasil tem, o compromisso desse governo em relação a criar uma nova economia verde, o futuro do emprego verde está aqui e o presente do emprego verde está aqui. Eu fui, semana passada, para uma fábrica em passo fundo de biodiesel e aquele emprego já está lá, já está acontecendo, uma fábrica fatura 2 bilhões de reais por ano, gerando emprego, gerando renda. Esse é o futuro do Brasil e o futuro do Brasil por uma característica natural. O Brasil tem muita, muita biodiversidade, tem muita oportunidade por essa natureza que nós temos que tem que ser protegida, mas, ao mesmo tempo, pode criar uma nova economia verde. Então, independente do número, eu acho que o desafio que nós temos é ser empreendedor, olhar para frente, não ficar apenas conversando, falando e fazendo reuniões. O que nós vamos tentar apresentar em Glasgow é um Brasil empreendedor levando casos de empreendedorismo ambiental para dentro do estande de Glasgow e, dessa forma, deixar claro o compromisso do governo brasileiro com a agenda ambiental mundial, claro, com a soberania, conforme o próprio Acordo de Paris já define que são os países que definem as suas atividades e as suas ações. Eu não estou sabendo, a gente ainda não definiu qual vai ser a comitiva. Senhoras e senhores, olha, como eu disse, o tema não pode ser esgotado, eu acho que ele vai continuar a ser aprofundado, se as redações aprovarem, eu já sugiro que aprovem, é bom que a gente pode dar a sugestão e os outros que implementam, que todos vocês vão para a Glasgow para cobrir a conferência e o... Oi? Um minuto, acho que o embaixador Paulino quer fazer um comentário. Não é exatamente um comentário, quero me colocar à disposição dos jornalistas que estão aqui para conversar um pouco mais depois, separadamente, não aqui nesta sala ou lá embaixo, enfim, numa área arejada, para... Eu estarei desde o início da reunião, o ministro Joaquim Leite deverá um pouco depois, e eu quero, como tem sido aqueles que já me conhecem, queria me colocar à disposição, eu sempre estou disponível para conversar com as senhoras e com os senhores sobre os temas que são prioritários para o Brasil, responder a questionamentos, ouvi-los, e também produzir informações para que a gente evite o relativismo dos números, que é uma contradição em termos... Ou bem a gente polui mais ou polui menos, enfim, ou emitimos mais ou menos. esse carbon brief, eu confesso que eu não tive acesso a essa informação, se puder me passar, Felipe, eu vou dar uma olhada, mas eu tenho seríssimas dúvidas quanto a... Sem ter lido o documento, quanto a, digamos, a precisão desses dados. Não faz sentido com os dados da própria convenção, não faz sentido com os dados que nós manejamos aqui, seja no Ministério do Meio Ambiente, seja no MCTI, enfim, e com os dados oficiais e, enfim... Mas, obviamente, eu estou disponível para ouvi-los e conversar e me colocar à disposição. Muito obrigado. Aconselho a todos os interessados a aprofundar esse debate e aproveitar esse oferecimento do embaixador Paulino, que, além de ser um dos melhores quadros do Itamaraty, está muito envolvido na preparação da COOP, esteve recentemente na pré-COP, não é, Paulino, com a equipe do MMA. todos os ministérios têm trabalhado realmente num espírito de integração total, com muito diálogo com o Congresso, inclusive, com muita escuta em relação ao Congresso, em relação ao Judiciário também, ao TCU, à sociedade civil, aos governos dos Estados, a preparação da COOP já se tornou, tradicionalmente, no Brasil e no mundo, um grande exercício de deliberação coletiva. e ele está sendo conduzido com maestria, eu diria, pelo ministro Joaquim Leite, pelos outros ministros envolvidos, ministro Ciro Nogueira, o espírito todo, como eu disse, a missão que nós recebemos do presidente é fazer da COOP 26, o Brasil fará tudo, se tiver ao seu alcance, talvez mais além, para fazer da COOP 26 um sucesso retumbante. Eu queria só acrescentar um agradecimento ao país anfitrião, ao Reino Unido, por ter levantado as restrições que dificultavam bastante a ida das delegações oficiais e não oficiais à Glasgow. Havia, no caso do Brasil, como é comum uma defasagem entre a realidade e a imagem, nesse caso do COVID também, já há três meses, ou talvez um pouco mais, que a situação epidemiológica, graças a Deus, tem melhorado constantemente aqui no Brasil. Os números de vacinação também ultrapassamos vários países, graças ao esforço do Ministério da Saúde, do ministro Queiroga. Então, agora, para isso se refletir numa imagem, numa percepção lá fora, demora um pouco. Tanto que nós tivemos a crise dos estudantes brasileiros que iam começar, enfim, que iam começar o seu semestre escolar, o semestre no Hemisfério Norte começa em setembro, e estavam com dificuldade para obter vistos. Foi um grande esforço, o embaixador Paulino esteve também muito ativo nisso, e eu creio que a imensa maioria dos estudantes, depois de muito suspense, muita tristeza, às vezes, a pessoa consegue, a universidade dos sonhos, não consegue por causa de visto, e com o diálogo diplomático, com a cooperação das embaixadas aqui em Brasília, a quem eu agradeço também, nós conseguimos resolver essas coisas. A coisa está bem encaminhada, e eu creio que essas restrições serão atenuadas na medida do possível, sem algum atraso em relação à realidade. Então, para encerrar, eu queria convidar, então, o ministro Joaquim Leite a dar algumas palavras finais. Primeiro, obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui, a gente trabalhar junto, de forma integrada, como o Ben comentou, o governo federal está integrado, sim, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, todos atuando de uma forma integrada, o Ministério da Justiça, aí com combate, na questão de clima. A Casa Civil, também, muito contundente em relação ao apoio que ele dá para esse tema. temos um desafio, o Brasil tem um desafio, talvez um desafio maior que os outros países, porque o Brasil tem um desafio, conforme escrito no artigo 2 do Acordo do Clima, de reduzir emissões, erradicar a pobreza, que é gerar emprego e renda, e garantir alimento ao mundo. Esses são três desafios que poucos países têm. O Brasil tem esses três desafios para o próximo, até 2050, vamos dizer assim. Temos esses três desafios, mas entendemos que, sim, com o esforço do governo federal de uma forma integrada, da iniciativa privada atuando com o empreendedorismo, com inovação, e com recursos, incentivos econômicos, nós vamos chegar lá. Nós vamos, com certeza, ter uma nova economia verde, e o mundo terá, sim, e se depender das negociações aqui das relações internacionais, chegaremos a um consenso, chegaremos a um consenso que é um desafio mundial, mais recurso, mais incentivo, mais inovação, mais empreendedorismo, para o planeta criar uma nova economia verde mundial, de baixa emissão, de neutralidade de carbono, mas, ao mesmo tempo, alimentar o mundo e erradicar a pobreza, especialmente nas regiões que têm muita floresta, ao redor do mundo, não é exclusividade do Brasil, ainda há um desafio de acabar com a pobreza, porque nós temos que achar uma solução para remunerar quem cuida de floresta, não só no Brasil, mas em todas as florestas tropicais, provavelmente. Obrigado a todos, obrigado aí.